Eu vim mostrar pra vocês como ficou a loja pós dia das mães, aqui embaixo estava cheio de caixa de sabonete Vendi muito, só sobrou duas de noz pecanha e cacau, uma de frutas vermelhas, uma de acerola e hibisco e uma de frutas vermelhas Essa parte aqui estava cheia de kit também, vendeu Nessa prateleirinha aqui azul, tinha kits também, nessas duas primeiras prateleiras, que aqui estavam as peças de crochê que eu tinha feito Eu acabei organizando, coube toda aqui, mas de princípio eram essas duas prateleiras Essas duas prateleiras aqui também estavam cheias de kit E uma mesinha que eu estava colocando ali fora, também estava cheia de kit Sobrou dois kits masculinos, que na verdade não era a minha intenção vender, mas já tinha deixado montado Sobrou um kit de hidratante de 200ml, de avelã em cassis e frutas vermelhas Um kit que eu montei do humor próprio, que eu montei de última hora Esse kit aqui, mas acabou não vendendo, mas não tem problema Sobrou, esse kit aqui é o no perfume com a geleia de banho Esse é o kit aqui também do humor próprio É a geleia de banho com hidratante de 200ml Aqui eu não quis tirar da caixinha, porque eu achei que também ficou bonito assim Nessa aqui eu tirei da caixinha Porque eu achei que ia ficar mais bonito combinar com o hidratante Esse aqui do cereja avelã Era aquele kit que vinham dois sabonetes, o hidratante de 200ml e o óleo bifásico O óleo bifásico eu montei um kit de última hora, ontem já era por volta de 8, 9 horas O cliente pediu, eu montei com, que ele escolheu para montar com um engeu doce Um creme de beijinho e o óleo bifásico da cereja avelã Ele não se importou de misturar a marca, no caso do Natura e Boticário Ele não tem problema Esse kit masculino é um pós-barba com sabonete Um sabonete líquido do Amendoim e a miniatura do perfume Aqui em cima tem um esfoliante de maracujá com creme de mão Aqui tem um, que eu montei dois kitzinhos desse aqui Que era o creme de castanha para mãos e pés Esse aqui E aqui atrás que eu montei também, que não era a minha intenção de vender Eu acabei, não é na questão de vender Eu não tinha pensado que poderia vender Que é um kit de refil de mamãe e bebê Que eu tinha aqui Eu pensei, vou montar um kit, se alguém procurar Mas de toda forma ele não vendeu Mas tudo bem Um outro kit que eu montei também, pessoal, de última hora Foi o do Crisca Tradicional Que eu tinha pedido o kit Que eu vou ter que pegar o perfume aqui para mostrar para vocês Que era o kit com perfume e o del corporal Se eu não me engano, o hidratante Um sabonete líquido, agora eu não me lembro Eu montei e acabou vendendo de última hora Eu tinha montado mais ou menos uns 50 kits O que sobrou que eu montei tudo de uma vez fora Os três que eu montei de última hora Foi esse aqui que sobrou Esse e o de castanha Foi os que sobraram de última hora Que eu tinha montado de uma remessa só, né Aí que sobrou Que eu fui montando depois Foi esses três aqui O meu próprio kit com perfume O gel Geléia para banho O geléia para banho E o hidratante E o cereja avelã com dois sabonetes Eu vi no Instagram Se eu não me engano, foi a consultora Gisele Montando o kit nos coraçãozinhos de acetato Que eu tinha alguns aqui Que eu pedi, se eu não me engano O Natal do ano passado Que eu ainda tive uns desses Que deu uma saída muito boa Que eu tenho um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Kits montados na caixinha de acetato De pronta entrega E um na caixinha de papelão Que eu estava usando somente essas caixinhas de papelão Aí eu vi a ideia do coração de acetato E montei E deu super certo Aí eu acabei economizando Minhas caixinhas de papelão E usando essas caixinhas de acetato Que eu não tinha ideia De como Eu Que eu iria usar Essas caixinhas de papelão E acabei usando E deu super certo Gostei muito bom Do resultado Eu achei que deu super certo Já tenho, eu acho que Umas dez, quinze Coraçãozinhos desses Vou montar mais uns kits Agora para o dia dos pais Que eu tenho Repor algumas mercadorias Que nem sabonete Só me sobraram Três caixas Eu quero aproveitar Mais a promoção do combo Da Da revista do ciclo Nove Que é Quatro sabonetes Por, eu acho que Noventa e dois Preço de cliente Para a construtora Saiu um pouco mais barato Mas eu quero aproveitar E é isso pessoal Só vim mostrar mesmo Como ficou a loja Depois Do dia das mães Vou mudar Algumas coisas Aqui agora E gravo um vídeo Para eu mostrar para vocês Que eu vou Colocar muita coisa Nessa prateleirinha Azul aqui atrás Que eu estou com as ideias Bem Vamos ver se a minha ideia Me dá certo E grave para vocês E é isso pessoal Não se esqueça De inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o seu like Que é muito importante Para o crescimento E engajamento do canal Deixe aqui nos comentários Como é que foi o dia Das mães de vocês Se caso você Fora uma representante De beleza Enfim pessoal É isso Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau